Música 16 novos procuradores do estado aprovados no 13º concurso público tomaram posse nesta quarta-feira em solenidade no Palácio Piratini Eles atuarão em 18 procuradorias regionais do interior Procuradorias especializadas na capital e junto aos tribunais superiores em Brasília É uma grande honra para nós ingressarmos em uma instituição tão prestigiosa quanto é a Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul Nós esperamos dar o nosso melhor, especialmente contribuir para a população gaúcha É para ela que nós trabalhamos e é a população gaúcha que nós servimos O Procurador-Geral do Estado, Carlos Henrique Kuyper, falou sobre a importância dos novos procuradores para enfrentar o volume de trabalho da PGE Hoje a Procuradoria patrocina quase um milhão de ações judiciais Esse número vem a reforçar os nossos quadros Inclusive vem a aprimorar também a nossa atuação na efetivação das políticas públicas que em quase todas as políticas há questões jurídicas a serem resolvidas Então o governo vai poder contar também com mais esse corpo O quadro da Procuradoria Geral do Estado passa a ser composto por 342 procuradores E aí E aí E aí